Música Posso falar? Vou falar mais uma informação chocante, olha Acalma o coração pra ouvir Gente, é muito importante Fala pra quem tá do lado assim É muito importante ouvir É muito importante ouvir Escuta Pessoas que tiveram Uma vida Infeliz Problemas Com família Problemas com alcoolismo, por exemplo Do marido, acabam desenvolvendo Algum tipo de Câncer, nas mulheres Principalmente de mama Isso é Científico Isso é verdade Ok? Existe um exercício Muito sério Que psicólogos hoje, os coaches hoje Passam pras pessoas Qual seria esse exercício? Todo dia de manhã Ou a tarde Ou a tarde A hora que você quiser Escrever Três coisas boas Que você tem na vida Isso aumenta a sua percepção Isso melhora O teu aprendizado Isso melhora O teu nível de relação Interpessoal Isso é fato Isso é fato Isso é científico Eu tenho clientes Quem é coach Também atende pessoas De maneira individual Ok? Sabiam disso? A gente atende uma pessoa Numa sessão individual No meu escritório Na Santos Dumont E me chegou uma vez Uma moça Com depressão Depressão Essa moça Simplesmente pelo fato De ter escrito Como é que era a vida dela Observado como é que era O casamento dela De verdade Sem ser as colocações Que ela tinha na cabeça Ela passou a ter uma vida Harmônica Essa moça Da terceira pra quarta sessão Ela largou a medicação Antidepressiva Quem acredita nisso? Levante a mão É verdade Até hoje o medicamento Ficou guardado e retido Lá no escritório da gente Simplesmente porque Passou a observar O que ela tinha na vida E passou A não observar O que ela não tinha Eu vou dar outro dado Científico pra vocês Olha só Certa vez Um grupo de analistas Pessoas de processo Pessoas formadas em direitos Mas que passavam o tempo todo Analisando processos E problemas de seguro social Entraram todos Em depressão Ao mesmo tempo E aí foi feito um estudo Como é que estava a vida De cada um deles Quase se divorciando Alguns dos filhos Já estavam até usando Drogas e álcool Simplesmente porque Foi desenvolvido um comportamento Nele de que Como ele trabalhava com o processo Olhando tudo aquilo Que não prestava Ele passou a só olhar Pra vida aquilo Que não Prestava E passou a ter um desempenho Lá embaixo na vida Isso é um Fato Ok? E aí vem uma pergunta Muito forte Que eu quero fazer Pra vocês agora Quais são As nossas Crenças Escuta o que eu estou dizendo Eu não estou falando de credo É diferente Eu não estou falando de religião Não é o que? Não é religi É o que você acredita Eu vou dar um exemplo Tem gente que acredita Que sexo é uma coisa feia Pra lá menino Negócio imoral Decente Certo? Tem gente que acredita Que é uma coisa Normal Que faz parte da vida Do casamento É assim que as pessoas nascem E tem gente que tem Uma crença pervertida Que eu não vou nem falar Tá bom? Beleza? Vamos lá Tem gente Que quer ter dinheiro Mas a crença sobre dinheiro É o que? Que dinheiro não presta Que dinheiro não é bom Que dinheiro não traz felicidade Como é que essa pessoa Pode ir rumo ao dinheiro? Pode ou não pode? Não pode Deu pra entender? As crenças da gente São aquilo que movem a gente Eu me movo na direção Da minha crença Se eu creio que eu acredito Se eu creio que eu posso Se eu acredito que eu posso Se eu acredito que pra mim Tem um futuro brilhante Na educação No ensino Na profissão que eu quero ter É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou O número de pessoas Que ganhou na Mega Sena E ficou pobre depois É altíssimo É ou não é verdade? Simplesmente porque A crença continuou o quê? Ganhou muito dinheiro E ficou pobre Porque a mente Manteve-se sempre No estado de pobreza Sempre Eu vi uma reportagem De um inglês Que ganhou na Mega Sena De lá Na loteria Inglesa E esse cara Voltou a ficar pobre Voltou a ficar pobre Mas sabe como é que ele Tava pobre? Com um sorriso Na cara Eu não tô questionando Se você acha que é assim Ótimo Mas ele ganhou muito dinheiro E gastou tudo E voltou pro mesmo emprego Que ele tinha antes No departamento De limpeza pública Ele não soube aproveitar A oportunidade que teve Porque a crença não mudou Então assim ó Vou fazer uma reflexão Tá bom? Quem aqui Já se imaginou Sejam sinceros comigo Quem já se imaginou De fato Dentro da universidade Estudando lá dentro Viajando pra congresso Quem já se imaginou Apresentando um trabalho Na faculdade Quem já se imaginou Passando no vestibular Gritos de alegria Parabéns Mas pra quem não imaginou Passe a imaginar Porque nós nos movemos Na direção Das nossas Crenças E como é que eu começo A ter uma crença? Falando Comunicando Comunicando Porque na hora em que Eu falo muito Sobre aquele assunto Em que eu falo Que eu comunico Que eu gesticulo Eu desenvolvo o que? Um pensamento Naquele assunto Eu vou perguntar isso No final, viu? Presta atenção Ó Vamos lá Calma Olha Como é que eu gero Uma crença de vencedor? Eu falo Eu comunico E eu comunico Só com a boca O que foi que os meninos Fizeram aqui em cima? Gestos Eu não comunico Só com a boca Claro Uma prova viva Existe uma linguagem De sinais E que eu tenho certeza Que para quem trabalha Com sinais Parte do que ela entende É o que a pessoa Expressa com o rosto Com a face Sim ou não? Sim ou não? Oi pessoal Estou morto E alegre hoje Não faz sentido? Então presta atenção Tudo aquilo que eu comunico Em gestos Em palavras Eu passo a pensar Naquilo Aquilo toma conta Dos meus pensamentos E desenvolve um sentimento Um sentimento De que eu posso Ou de que eu não posso Depende do que você anda comunicando E aquilo repetido Às vezes Ou sobre Menina não quebra a caixa de som Bichinho Não tem nada a ver Então ó Aquilo que eu repito Aquilo que eu sinto Sobre impacto emocional Ou repetido Se transforma em que? Na minha Crença Crença E eu vou já falar de pessoas aí Que tem crenças superiores E aí eu quero perguntar a vocês Quais são as suas crenças Sobre Dinheiro? É só porque é um problema Muito sério Me ouve Me ouve Quem está comigo diz Eu Me ouve Olha aí ó Eu estou vendo só aqui embaixo Quem está comigo aí em cima Diz Eu Se alguém estiver dormindo Você pode pegar e arrancar a orelha dele Tá bom pessoal? É permitido No dente Olha só Escuta o que eu vou dizer Alguém desenvolveu a crença Que Dinheiro É coisa ruim Vou dar um exemplo Ah Mas o padre Falou Que É mais fácil Um camelo Passar pelo buraco Da agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus A interpretação Está certa ou errada? Tá errada O padre não falou isso Tá escrito Mas tem uma interpretação Tem toda uma história Por dentro daquilo O que ele está querendo dizer Que é a pessoa Que valoriza muito mais O dinheiro Do que a Deus Do que a família Do que o bom caráter Essa realmente Não entra no reino do céu Deu pra entender? Então vamos aprender A interpretar bem as coisas Por exemplo Boa parte do Enem Você resolve Através de uma boa Interpretação Sim ou não? Gente Se eu faço prova Com cara de tenso De preocupado Eu não consigo ter bom resultado Se eu estudo Com cara de tenso De preocupado Eu não consigo ter bom resultado Então as crenças Sobre dinheiro Devem ser reavaliadas As crenças Sobre posição social Que nós temos Tem que ser reavaliada A crença Sobre estudar Estudar É bom É bom É maravilhoso É oportunidade O prefeito Falou aqui Uma coisa Que eu prestei atenção Ele traz Ele diz que Através do estudo Que lá na frente O filho do pobre O filho do rico O branco O amarelo O azul Todos ocupam cadeiras Uma do lado Da outra É ou não é verdade É verdade Joaquim Barbosa Fazia faxina No Congresso Nacional Continua fazendo De outra forma Agora Na posição De presidente Do Supremo Tribunal Qual é a crença Que nós temos Sobre saúde Tem gente Que fala assim Ah eu estou Meia adoentado Esses dias Estou com a pele Inchada Mas não faz Uma atividade Física Ah não Porque esse negócio De academia Posso contar uma historinha? Na quinta série Posso contar mesmo? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto